Olá amigos da TV Ibiapá, falamos ao vivo aqui diretamente da região do Cairi. É um grande prazer estar com todos vocês, vamos conferir o resumo das principais informações da semana. Confira conosco, gira pra nós. Um policial militar estava de folga quando foi morto a tiros por volta das 6 horas desta quinta-feira dia 12 em Mauriti, aqui na região do Cairi, cidade que fica a pelo menos 74 quilômetros da cidade de Juazeiro do Norte. José Samuel Bezerra Janoca, o soldado S. Janoca, tinha 35 anos, trabalhara em barro e residia em Mauriti. O local do crime foi próximo da sua residência, em uma rua localizada por trás dos cemitérios. Policiais de Mauriti e região estão trabalhando no sentido de averiguar e prender os suspeitos desse crime bárbaro. Três pessoas foram assassinadas entre a madrugada e a manhã desta sexta-feira na região do Cairi, sendo duas em Mauriti e outra em Barro. Por volta das 10 horas, houve um caso de duplo homicídio no bairro Barrosão, em Mauriti, quando foram mortos a tiros o adolescente Nailson Pereira Paixão, de 16 anos, e o seu irmão Ailton Pereira Paixão, de 26 anos, os quais aniversariaram na semana passada. Informações que temos. Eles moraram na rua 12 daquele bairro e a polícia de Mauriti não conseguiu informações sobre a autoria dos crimes. Até agora, não temos nenhuma informação de que esses crimes tenham relação com o crime do militar que foi morto também. Seguimos em busca de informações claras para trazer dentro da TV Ibiapaba. Muito obrigado pelo espaço, pelas informações aqui dessa vasta região do Cairi. Um grande abraço para vocês que fazem a série da Ibiapaba e da TV Ibiapaba. E até a próxima. Tchau, tchau. Valeu, gente.